Aqui pessoal, queria só dividir uns pensamentos para tentar fazer jus aqui nesse momento porque é sempre uma ocasião importante para a gente pensar o porquê que a faixa preta é um símbolo tão importante porquê que as pessoas vêm buscar o jiu-jitsu, treinam o jiu-jitsu a vida inteira porquê que, se você ver um dos maiores surfistas do mundo, o Kelly Slater falou coloque seu filho no jiu-jitsu antes de outros esportes então é sempre uma ocasião boa para a gente pensar um pouco sobre isso como é que alguém se torna faixa preta? então faixa preta, ele em algum momento se enxergou como faixa preta e aí ele veio traçando de trás para frente na cabeça dele essa jornada então tudo começa ali no mental da pessoa a pessoa tem que se enxergar primeiro como faixa preta então começa uma atitude de faixa preta um treinamento de faixa preta, uma postura de faixa preta e aí a pessoa cria as etapas olhando de trás para frente no jiu-jitsu nós temos antes da preta marrom antes da marrom a roxa antes da roxa azul antes da azul a branco outra coisa que a pessoa faz ela vai se cercar da equipe das pessoas que estão ali dentro daquela mesma batalha para criar um ambiente que seja propício para a conquista daquele objetivo e aí a equipe, os professores, os amigos, os familiares, todo mundo envolvido para que algum objetivo grandioso venha a acontecer e a pessoa também vai identificando quais são as ferramentas que ela vai precisar para atingir esse objetivo tem algumas ferramentas que nós professores aqui da Gricibar fazemos uso diariamente aí entra o tipo de tatame, a uniformização, o cartão de presença, os graus são os currículos, as estruturas de treinamento, as ferramentas que nós fazemos uso e os alunos analisam e falam olha, essa ferramenta é interessante, é inteligente, faz sentido para o que eu estou buscando e eu vou fazer uso delas e aí isso tudo tem um grandiosíssimo valor porque pode ser tirado da esfera do jiu-jitsu e aplicado para qualquer coisa nas nossas vidas então por isso que dentro de uma boa escola de jiu-jitsu nós temos pessoas que estão buscando perder peso pessoas que estão buscando a defesa pessoal pessoas que estão buscando ter um upgrade acadêmico e estão tendo uma dificuldade, um desafio para conseguir aquilo e atletas que talvez tenha sido o caso do Kelly Slater que percebeu que ele já estava num nível muito alto da modalidade dele o jiu-jitsu pode ter dado um mental que pode ter sido o diferencial para ele sair daquele platô então todo mundo que está aqui vai em algum momento enxergar aonde quer chegar vai se cercar das pessoas e criar o ambiente e vai atrás das ferramentas para poder realizar aquilo que esteja querendo realizar e dentro de uma escola de jiu-jitsu isso é linguagem comum para a gente nós estamos falando de conquista de meta é o que a gente faz toda vez que a gente se organiza para ir em uma competição toda vez que a gente puxa um sparring e vai conduzindo todo mundo ali a chegar ao máximo do seu potencial não desistir antes da linha de chegada então não é em todo lugar que você vai encontrar esse tipo de conhecimento mas para nós aqui é uma linguagem comum eu estou repetindo coisas aqui que nós falamos diariamente que os professores estão cansados de saber mas que são muito valiosas e hoje é exatamente o dia oportuno para nós falarmos sobre isso e vale desde tem pessoas aqui muito jovens que estão querendo passar no vestibular tem grande valor para elas temos aqui engenheiros, médicos que já estão em um nível muito alto das suas carreiras tem valor para eles para nós que já somos professores antigos atletas antigos tem grande valor eu dirigi 18 horas para vir para cá me organizei todo parei tudo que eu estava fazendo vim aqui de forma alguma assim com um sentimento de que eu estava fazendo algum sacrifício pela matriz mas sempre aquele sentimento de que mais uma vez eu ia receber essa injeção de energia essa injeção de conhecimento trazer isso tudo de novo na minha cabeça para quando eu for começar a minha semana segunda-feira eu estou de novo nesse fórum que é uma coisa interessante para eu batalhar e os objetivos que eu tenho como professor, como atleta e nos próximos partidos amém a o a Legenda Adriana Zanotto